O que você fez, coração, mas sem cuidado O que você fez, coração, mas sem cuidado O que você fez, coração, mas sem cuidado Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade Que esse é minha aventura De ser ação, cor e sempre tem que estar Vai, vai, meu coração Perdi perdão, perdão Apaixonar-o Vai, por que que não? Perdi perdão Perdi perdão Não é nunca perdoado Perdi perdão 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 How unmoved and cold was I to say when he told me so sincerely Why, you must have asked, did I just turn and stare in icy silence What was I to say, what can you say when the love affair is over When it's over, when it's over When it's over